Conselho de Imprensa considera a notícia nebe jornal independente pública baseada no Código Ética Jornalística. A posição ne apresenta o presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres, em Rússia Conferência de Imprensa e a sala do Conselho de Imprensa Quintalbote, terça-feira hoje. Virgílio Guterres, o subapeniteliado, retira a carta da notificação da cifra dação do Jornal Independente, Jorginho dos Santos, no jornalista Domingos Gomes, Tamba atuírdala, nebe atuírdala, e a lei de comunicação social, artigo tolunulo de sinhá, conabá, direito, resposta, no direito, retificação, ca, halos, notícia. A minha atua protesto, né, tambá, desde 2014, maito agora, Estado, e a uma lei específica atuírdala, conabá, comunicação social. Lei de comunicação social, número 5, 2014. Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres, acrescenta, notificação, se serviço de investigação criminal, para o jornal Independente, né, lá refleta o valor da luta da libertação nacional, também a jornalista, no médio, contribui na casa da luta do direito humano na libertação nacional. O subapeniteliado, a tu referi, assunto, né, mais o Conselho da Imprensa, Catar. Se é parte, rumo, ralo, queixa, bapê, entele, conabá, conteúdo, notícia, ninhá, amirússu, bapê, entele, a toda feira, mais o Conselho da Imprensa. Se é questão de crime, ninhá, nem a polícia, ninhá, belou, arriba o Ministério Público. Mas, se colheu, conabá, conteúdo jornalístico, colheu, conabá, ética, ninhá, favor, referi, mais o Conselho da Imprensa. Tô, notícia, né, Fosayar, o Comentário Rumão com a Autoridade de Segurança também se avalia a quarta-feira.